Ó, não tem nada de confusão. A única confusão realmente que existe é a pergunta da própria relatora. Ah, que cor que é essa aqui? Não respondeu? É azul, né? Ah, é, o senhor falou que é azul. Não deixa você ver. Isso é um depoimento? É uma testemunha realmente que tá lá colocada, sentada lá, que tem que responder as perguntas? Não, o que que acontece aqui, eu não vou falar que é circo, porque o circo é uma coisa boa. Você vai lá dar risada aos palhaços, aos legítimos palhaços, não. Então, uma relação realmente de uma senadora se prestar um papel desse, de ser um relator e fazer esse tipo de pergunta. Agora, lá tem uma foto que o cara tava lá, o Cid tava sentado. Tá, mas a pauta da reunião era golpe? Me digam, era golpe? Era uma reunião qualquer com os comandantes das forças? Então, assim, não tem nada de confuso pro brasileiro, tá? Tá muito claro. A única confusão realmente é uma relatora fazer esse tipo de pergunta. Olha, Paulo Caetano, eu gostaria até de perguntar pros ouvintes o que que eles acham, em que país sério, que uma relatora que combinou perguntas, né, como foi ali denunciado na CPI, combinou perguntas com um depoente anterior, que acho que foi o G. Dias, se não me engano, foi o G. Dias, em que país que ela continuaria no lugar de relatora? Se é uma investigação, tem que ser séria, né, tem que ser isenta, mas não é o que a gente vê. Ela fez a pergunta ali pra lacrar e ele, um senhor de idade, né, lógico, ficou, né, como ele falou, pum, pi, né? O que que é isso? A pessoa fica fazendo conclusões em cima do que o outro tá perguntando? É pra lacrar, não é pra investigar. A pergunta dela foi bem infeliz. E eu fico triste de ver que a CPI virou isso. Virou outro palanque, outro, assim, filminho ali, pra eles ficarem fazendo essas papagaiadas e aparecer na mídia, infelizmente. Perdeu-se o cerne da questão que seria investigar o que aconteceu. Ângelo Rigon. Bem, só pra lembrar que ele é o típico do militar, né, que ficou quatro anos lá e não sabe de nada. Um monte de perguntas lá. Não sei, não sei. Isso porque ela tomava conta da inteligência. Vocês têm uma ideia da inteligência. Obviamente ele tava protegendo o ex-presidente Bolsonaro, porque ele e o Bolsonaro tem algo em comum, que chama-se Ernesto Geisel, que em 77 demitiu o Silvio Frota, ministro do Exército, de quem o Heleno Nunes era ajudante de ordens. Ele participou de um golpe militar, uma tentativa de golpe militar, em 77. O Geisel demitiu ele e é o mesmo Geisel que falou que o Bolsonaro era um péssimo militar. Então, eles só fazem parte da mesma turminha e que, né, não querem nada a ver com democracia.